As inscrições para o Festival Esportivo 60+, devem ser feitas na unidade do SESC. As vagas são limitadas, apenas 40. As atividades serão realizadas nas dependências da unidade, principalmente no ginásio. O festival acontecerá no dia 15 de outubro, com início previsto para as 14 horas. O projeto vai ofertar diversas atividades esportivas e recreativas exclusivas para pessoas a partir dos 60 anos de idade. Vamos fazer uma gincana, um festival para eles, com interação, com amizade, com bastante risada. Então, o pessoal que quiser se inscrever está aberto já aqui no SAC, aqui na nossa unidade. Os valores são R$ 5,00 para o público do comércio, dependente do comércio, e R$ 10,00 para o pessoal da comunidade. É aberto ao público, acima de 60 anos. Outro evento é o jogo de tabuleiro. Uma das etapas do circuito de xadrez vai acontecer em Pato Branco. Os interessados em participar já podem fazer sua inscrição. Ele é um circuito que acontece a nível estadual, né? E a gente sempre tem aqui a tradição na nossa cidade de acontecer no segundo semestre. Esse evento está previsto para o dia 22 de outubro, então as inscrições já estão abertas. Quem tiver interesse, a comunidade em xadrista, a gente sabe que tem muitas pessoas que jogam xadrez aqui na nossa cidade. E está o convite aí aberto, né? Inscrições para o Festival de Xadrez até o dia 19 de outubro, no site do SESC, sescpr.com.br. A pessoa entra no site do SESC e lá já vai encontrar o banner do xadrez. Clicando lá já é direcionado para a inscrição. Para as categorias menores não tem nenhum custo, então desde as categorias de 8 anos até as categorias de 18 anos não tem nenhum custo. E para as categorias aberto, daí tem um valor simbólico lá no site, é bem pouco, né? Mas é um evento bem grande, né? Vem a federação, então tem toda uma logística e também tem toda uma premiação também para esses atletas, né? Os três primeiros lugares por categoria, divididos nos naipes feminino e masculino, serão premiados com troféus. Na categoria aberto, serão premiados os três melhores colocados, em naipe único. O circuito SESC de xadrez tem a finalidade de aliar educação e lazer ao promover um intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes.